E é grave o estado de saúde da mulher do senador Irajá. O casal sofreu um acidente de carro no Tocantins. O motorista morreu no local. A repórter Vanessa Lima atualiza as informações agora pra gente ao vivo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. Depois do acidente, o senador Irajá e a esposa dele, Milena Silvestre, foram trazidos pra um hospital particular aqui de Brasília. O acidente foi ontem, por volta das 10h30 da manhã, numa estrada de Tocantins. A senadora Cátia Abreu, que é mãe do senador Irajá, usou as redes sociais pra dizer que o carro em que o filho estava capotou numa curva e caiu numa ribanceira de aproximadamente 50 metros de profundidade. Ainda pelas redes sociais, a senadora Cátia Abreu disse que a nora foi arremessada pra fora do carro e teve o pulmão perfurado. Já o senador Irajá teve uma costela quebrada. Ele, por meio de uma nota, lamentou a morte do motorista, disse que está bem clinicamente. Olha, o senador Irajá e a esposa, logo depois do acidente, eles foram socorridos por pessoas que passavam próximas ao local. Depois, eles foram levados para um hospital de Tocantins, em seguida foram de avião para um hospital em Campos Belos, em Goiás, e, por último, foram trazidos numa UTI aérea para um hospital particular aqui de Brasília. Eu volto com você, Tiago. Vanessa, obrigado pelas informações. Bom trabalho pra vocês aí em Brasília. E a gente torce pela recuperação do senador e a esposa.